Boa noite! Coração, as cidades das chamas Meu coração sangra Já faz dois ou três dias Que viver de dentro de mim Segue seus postos, sente seus braços Pra onde eles levam A cidade não tem fim Olhos me secam Estou de joelhos vendo os altos na mão Veio o ar e se tuas Pronto, rapaz, ser da promessas Vamos ser você, paz, eu Cumpri, puxi dos espaços Coração, as cidades das chamas Meu coração sangra Já faz dois ou três dias Que me perdi dentro de mim Chegue seus postos, sente seus braços Pra onde eles levam A cidade não tem fim Olhos me secam Tentando, mas nós estamos em você Fácil, cumpri, puxi dos espaços Dos espaços Chega aí Chega aí, não quero ver ninguém Parabéns VILAGRE! VILAGRE! SÓMO Não é por acaso, não é por acaso, ainda não é por acaso. A vida me sorri então, recolho os carros que deixei no chão. Milhares de recordações, transformou tudo em canções. Se eu pudesse desfazer, tudo de errado entre nós. E apagar cada lembrança sua, que ainda existe em mim. Eu sei que nada que eu diga vai trazer o longe, pra mais perto de mim dessa vez. Porque gostar de alguém vai ser sempre assim. A vida ri de mim então, percebo o quanto é triste de esperar então. Mas acho forças pra cantar, quem sabe você possa me escutar. Eu só queria te dizer, se eu pudesse desfazer, tudo de errado entre nós. E apagar cada lembrança sua, que ainda existe em mim. Eu sei que nada que eu diga vai trazer o longe, pra mais perto de mim dessa vez. Porque gostar de alguém vai ser sempre assim. Inreversível. Inreversível. A cada passo que eu dou pra frente, sinto o meu pânico pra trás. E a cada hora que vivo o seu sentido, parece que faz eu te ver cada vez mais. Eu trago em mim apenas um sorriso, pra seus abertos pra te receber. Mas acabo sendo triste e sozinho, procurando uma maneira de entender. Se é irreversível para mim, então irreversível pra você. Se tudo tem que ser assim, então deixa ser. Mas só queria te dizer, se eu pudesse desfazer, tudo de errado entre nós. E apagar cada lembrança sua, que ainda existe em mim. Eu sei que nada que eu diga vai trazer o longe, pra mais perto de mim dessa vez. Porque gostar de alguém vai ser sempre assim. Inreversível é só o fim. Inreversível é só o fim da vida. Inreversível é só o fim da vida. Inreversível é só o fim da vida. E agora eu vou te ver sem recordar jamais. E se a saudade me deixa falhar. Deixar o tempo tentar te apagar. Te ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem te atender Nem alguém nos tá dizendo Que não vai voltar, não vai ficar me entender Que eu não fui nada pra você Que eu deveria te deixar em mim Mas eu já não sei mais Que eu sempre venho sem querer você Hoje eu queria te esquecer Mas tudo mais eu tenho, mais eu tenho Não sei viver sem ter você Não sei viver É difícil de aceitar Começar do zero Levantar e caminhar Perceber que quem se ama Já não se importa com você E acordar sozinho Dormindo soltar sua perfeita Chegou a hora de me começar Acreditar que pode ser Melhor assim é Tentar crescer Eu vou fingir por mim Te deixar para depois Aquele dia que eu morrer Espero que você for na voz Se eu ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem me atender Tem ao menos pra dizer Que não vai voltar Que não vai voltar Não vai ficar me entender Eu não fui nada pra você Eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Eu sempre venho sem ter você Eu deveria te esquecer Mas quanto mais eu tento Me exerindo Eu sempre venho sem ter você Eu sempre venho sem ter você Eu sempre venho sem ter você Preciso aprender A viver Pra te esquecer Eu sempre venho sem ter você Sei como que as coisas são Mas nunca aqui vou compreender Ignorância, julgamento, não sei porquê Ideias que sim Foram deixadas para trás Ninguém pensa o que passou Não importa mais Facilmente não existe por aqui Simplesmente não existe por aqui Simplesmente não existe por aqui Simplesmente não existe por aqui Posso até estar Tanto mais nem penso em desistir Desconfio que foi sempre assim Chega de mentir E de mutir E cara de frente É o que temos a fazer Simplesmente não existe por aqui 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 E estará diferente É o que temos pra fazer Estou vendo que é bem melhor assim Estou vendo Sofre o que foi sempre assim Chega de mentir Pedir o dia E estará diferente O que temos pra fazer Estou vendo que é bem melhor assim Estou vendo É bem melhor assim Estou vendo É bem melhor assim Estou vendo Só mais uma vez De novo talvez Te ver acordar E por favor Não vá agora Que se ficou Atrás É bem melhor assim É bem melhor assim Procura Procura Não vá agora Não vá agora É bem melhor assim Perdida ou não vá agora? Perdida ou fez a hora? Sempre tinha belas coisas A gente A gente se dava tão bem Ouvir, compreender e aceitei Ouvir, compreender e aceitei Ouvir, compreender e aceitei Perdida ou não vá agora? Perdida ou não vá agora? Perdida ou não vá agora? De fora E aí Não chame a amor então Se tem a impressão de ter chegado ao fim Só não entendo o que aconteceu Eu não entendo o que aconteceu A gente se dava tão bem A gente se dava tão bem Ouvi, compreendi, aceitei Sem se trocar Ouvi, compreendi, aceitei Sem se trocar Ouvi, compreendi, aceitei Sem se trocar Ouvi, compreendi, aceitei E aceitei Tarde de outubro Peguei minhas coisas Fui embora, não queria mais voltar A vida que eu desviava Há dias que os dias passam devagar Não se deixou, nada restou pra mim Por isso estou aqui agora Vou embora sem pensar O que ficou pra começar a viver Mas eu só tinha algumas horas pra morar Tudo se foi, nada restou pra mim São coisas que somente o tempo irá curar Se for, para nunca mais te ver chorar São coisas que somente o tempo irá curar Se foi, tudo vai passar Peguei minhas coisas Não queria mais voltar Não queria mais voltar Desenciar Um, dois, três, vamos! Há dias que os dias passam devagar Tudo se foi, nada restou pra mim São coisas que somente o tempo irá curar Se for, para nunca mais te ver chorar São coisas que somente o tempo irá curar Se for, se for, tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Por que? Oh, é! Ah! 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 E muitas vezes não mudei quem tá achando que eu errei E coisas que nem tem porquê Naquela vez perguntei você não soube responder O que eu tinha feito da você Agora como eu vou saber Melhor até melhor esquecer Espero te amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Quanto mais do que eu vou Quanto mais eu não vou mais me importar A gente ainda pode se entender Se muitas vezes eu nem sei quem tá falado que eu nem sei De coisas que eu já quis saber Daquela vez perguntei você não soube responder O que eu tinha feito da você Agora como eu vou saber Melhor até melhor esquecer Espero te amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Eu não vou mais me importar Quem sabe a gente pode se entender Eu não vou mais me importar Eu não vou mais me importar De mais Mas isso é entre você Obrigado Você vai ver o que a gente vai fazer Nunca foi mais do que uma ilusão Eu não vou mais me importar Promessas sem cumprir Não vou mais me importar Minha paciência se esgotou Minha paciência se esgotou Vou procurar por mim Em algum lugar que me perdi No seu certo qual é a direção Começarei pelo meu coração Que um dia já me pertencer Que um dia já Vivo com a esperança De que um dia eu Consiga me curar Poder amenizar A dor O meu mundo desapareceu Ninguém quer me escutar Nem sinto minha presença Só aqui No seu certo qual é a direção Começarei pelo meu coração Que um dia já me pertencer Que um dia já 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 Se eu me quebrar Entre paredes Nossas histórias Ainda me prendem Não vou fugir A lua de mágoas Que seja assim São águas passadas Então me leve agora Não que eu não goste Se você não for se você não for Me leve agora Me leve agora Não que eu não for se você não for se você não for me leve agora Eu percebi Ontem O que eu fiz Não sei porquê Mas nada mudou Nada mudou Foi melhor assim Não sei porquê Mas nada mudou Nada mudou Eu só queria voltar no tempo Pra corrigir todos os meus lembros Só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria te dizer Onde estive aqueles dias Eu só queria te dizer Mas não podia Quero ouvir Onde? Eu percebi Onde? Onde? Não sei por que, mas nada mudou Nada mudou, foi melhor assim Não sei por que, mas nada mudou Nada mudou, eu só queria voltar no tempo Pra corrigir todos os meus tempos Só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria te dizer onde estive aqueles dias Eu só queria te dizer, mas não podia Por que? Por que? Por que? Por que? Eu só queria voltar no tempo pra corrigir todos meus tempos Eu só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria te dizer onde estive aqueles dias Eu só queria te dizer mas não Eu só queria voltar no tempo pra corrigir todos meus tempos Eu só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria te dizer onde estive aqueles dias Eu só queria te dizer mas não podia Obrigado Estava tão triste quando você me disse que havia algo errado entre nós Meu mundo girava e o seu corpo lavava o que havia de errado no meu Eu desci as escadas, as faras escadas sem medo de olhar o que eu deixei pra trás Eu continuo do mesmo lado e não vou mudar minha opinião Eu vejo meu corpo salvagem Pênis furados e oldos progados Relógio quebrando e como o istão Sentirer a volta Little Ridge foi bom quando derrotado nem foi que escolher Sobre os meus Vou caminhar — Sobre os meus Nunca mais vou errar Sobre os meus, sobre os passos Vou caminhar Sobre os meus, sobre os passos Nunca mais vou errar Tênis furados e alvos trotados Relógio quebrado e poluição Sentirei minha falta, toda derrota Quem foi que escolheu? Sobre os meus, sobre os passos Vou caminhar, sobre os meus, sobre os passos Nunca mais vou errar, sobre os meus Sobre os meus, sobre os passos Vou caminhar Sobre os meus, sobre os meus, sobre os passos Nunca mais vou errar 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 Obrigado! Quanto tempo mais nós temos, eu não sei O que foi pra ser, vai ser Acordei, vi que não devia mais ter bem Tenho que sobreviver Já cansei de ficar esperando por ninguém Correndo de morrer Quanto tempo mais nós temos, eu não sei O que foi pra ser, vai ser Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah O que foi pra ser, vai ser O que foi pra ser? O que foi pra ser, vai ser Ah, quanto tempo mais nós temos, eu não sei Quanto tempo que eu talvez te sentissei Quanto tempo mais nós temos se eu não sei Obrigado! Valeu! Um, dois, três, dois! Não quero voltar no passado mais Pensei em te ligar Mas não sei se vai ser Não vou assistir Mas se Deus tiver E tem pressão profunda Sei que você não presta Mas procurei a cura Dentro de você eu procurei a cura Você sempre pareceu ser tão segura Dentro de você eu procurei a cura Para os meus problemas pessoais Desta feira eu deixei o mercado Não, sua secretária Eletrônica Noticiada é bom a gente se falar Agora que todo esse tempo já passou Mas se eu estiver E tem pressão E tem pressão E tem pressão Profunda Sei que você não presta Mas procurei A cura Dentro de você eu procurei a cura Você sempre pareceu ser tão segura Dentro de você eu procurei a cura Para os meus problemas pessoais Obrigado Obrigado 2, 3, 4 Quando eu mais precisei Nunca mais eu vi você Foi difícil esquecer Tanto faz Nem pensei Só o tempo irá dizer Não tem como entender Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Não quero mais pensar O que ficou pra trás E nada faz voltar Faz voltar Faz voltar Faz voltar Faz voltar Faz voltar Ah 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 Quando eu estava ali Sem saber pra onde ir É melhor nem ver Faz a fraca Eu sempre penso em conseguir Nunca penso em descendentes Eu super deixo a vida Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar O mundo dá faltas Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Não quero mais pensar Do que ficou pra trás E nada faz voltar Faz voltar Faz voltar Faz voltar Obrigado, galera Valeu Foram-se o dia Mãe as tardes e noites a esperar Esperança de uma chance pra mostrar A ponto de deitar o apagar de uma só vez Divinidade e respeito Para o momento de desespero Realmente atormentada A ponto de de tudo avistar E agora o que sobrou Tristeza é o que ficou Achar uma maneira de sair A todo o outro ele se foi Dizendo que não aguentou Contraças de um fundo do pau Não entendeu jamais A todo o outro ele se foi Parece que não mais voltou Desistiu de tentar mais uma vez aqui Mas nada pode me parar Voltar a ver o sol nascer Tudo que possa alcançar Será que é tarde pra viver A todo o outro ele se foi A todo o outro ele se foi Dizendo que não aguentou Contraças de um fundo do pau Não entendeu A todo o outro ele se foi Parece que não mais voltou Desistiu de tentar mais uma vez aqui Hoje, sexta-feira Logo pela manhã Já pensava em tudo Na verdade Eu lembrava de você Naquela praça Parece que os dias passaram A atitude e mais E eu estou longe Pra lhe contar A verdade Naquele dia Eu tirava Alguns reclados Se a fumaça Codria sua cabeça Só uma nuvem De tristeza É verdade É verdade É verdade É verdade Nós saímos pela rua Com a mesma liberdade Que poderíamos ter Se não estivéssemos Se não estivéssemos prestos A nós mesmos Isso tudo Isso tudo Me leva a pensar Eu te contei Mas não sei se não estivéssemos Compreendo É Mas não a mesma liberdade É verdade É verdade No supermercado É verdade É verdade É verdade É verdade Nesta noite De meus pensamentos Reguardidos não Vão me matar Não vou morrer por amor Estou morando longe Dos momentos que Eu sempre quis esquecer Sempre quis esquecer Me enfraquecer Eu sempre quis esquecer Sempre quis esquecer Me enfraquecer E mesmo triste Por não conseguir Resucitar Resucitar A esperança que o dia Me dou em você É, eu sei Eu sempre quis esquecer Sempre quis esquecer Me enfraquecer Eu sempre quis esquecer Sempre quis esquecer Sempre quis esquecer Me enfraquecer Eu sempre quis esquecer A CIDADE NO BRASIL 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 Toda sua vida em 60 segundos Uma volta, ponteiro do relógio pra viver O tempo corre contra mim Este foi assim e sempre vai ser Me feito apenas pra vencer a volta Que nem faz você Saí de olhos fechados Por favor, entenda Eu preciso ir embora Porque quando estou louco Você sinto meu mundo acabar Puxei aos olhos, meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar e te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Volto o relógio para trás Tentando adiar o fim Tentando esconder o medo de te perder Quando me sinto ação De olhos fechados eu peito enganar meu coração Fugir pra outro lugar Em outra outra direção Eu sei que quando estou com você Entre o meu mundo acabar Puxei aos olhos, meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar e te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim Eu sei que isso é o fim do mundo Valeu! Valeu, galera! Valeu, Brasil! Musicado é bom, hein! Sem Brasil! Valeu, galera! Obrigado! Até a próxima! Tchau!